Mesmo sendo o ano atípico, devido à pandemia do coronavírus, os deputados estaduais estão trabalhando em prol da sociedade. São mais de 800 projetos de lei apresentados, sendo que destes, mais de 100 viraram lei. Entre eles estão... Lei Estadual nº 20.707 Mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário terão direito aos exames de mutação genética BRCA1 e BRCA2. Lei Estadual nº 20.596 Política Estadual de Qualidade no Atendimento às Gestantes, a qual propõe a humanização obstétrica. Atenção especial às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Lei Estadual nº 18.965 Proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas. Lei Estadual nº 20.916 Cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde. Lei Estadual nº 20.898 Institui o mês estadual Abril Laranja Dedicado à campanha de adoção e de prevenção à crueldade contra os animais. Nós apresentamos mais de 500 projetos de lei. Nós apresentamos mais de 10 mil requerimentos. Nós apresentamos mais de mil emendas a projetos. Ou seja, temos um trabalho significativo no poder legislativo. Outro projeto que foi aprovado de autoria dos deputados Tales Barreto e Bruno Peixoto faz alterações no programa Universitário do Bem, o PROBEM. O objetivo que já era viabilizar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social ao ensino superior e ao mercado de trabalho também pode contemplar alunos de instituições municipais que são reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Quero parabenizar aqui o governador Ronaldo Caiado, dona Gracinha, que está tornando possível muitos estudantes iniciarem ou concluírem o seu curso superior. As faculdades e universidades municipais também terão sim recebimento do programa Universitário do Bem, beneficiando estes alunos. Obrigado. Obrigado.